Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, com a graça de Deus. Espero que vocês aí do outro lado também estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós teremos mais uma aula de um lindo barradinho de carreira única que vocês vão amar, tá bom? Antes de tudo, você que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar aquele famoso sininho e seguir o nosso perfil lá no Instagram, que é arroba leilavitrine do tricô crochê. Já deixa o seu like e no final desse vídeo, deixa o seu comentário e a cidade da onde você está falando, que eu vou mandar um beijão enorme para você no meu próximo vídeo de vlog. aqui. Então, meus amores, você vai precisar de uma agulha para crochê, eu vou estar usando aqui a número 2, uma tesoura para o seu arremate, um pano de prato, não precisa ele estar caseado, tá? Porque nós vamos fazer o biquinho já aqui direto, então, ele não precisa estar caseado. Aí, depois que terminar, você pode dar a volta toda, ou você pode começar dando a volta por aqui e essa parte que você deixar lisa, para nós começarmos a trabalhar. A linha que eu vou usar é dos amiguruni, dos barbantes soberano. Muito gostosa de trabalhar com esta linha para fazer barradinhos, estou amando. Então, meus amores, vamos comigo? Bora comigo começar esta aula? Que pelo lado do seu direito, do seu trabalho, você vai amarrar a sua linha aqui, tá? Que nós vamos trabalhar aqui a parte do bico. É um bico de carreira única, e é muito prático, porque você já pode vir fazendo o caseado dele também. Então, é muito prático de fazer. Amarrou ele, deixa eu cortar essa linha aqui, não vai me atrapalhar. Amarrou ele aqui, é o seu fio, tá? Leila, eu posso fazer esse bico com linha de propileno? Pode sim, fica lindo, tá? Ó, agora você vem aqui, puxou, né? Que é o nosso início. Então, facinho para começar. Aí, aqui, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, deste ladinho, e no mesmo pontinho, faça um ponto baixo. Assim. Agora, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Feito três correntinhas, dê um espaço e faça um ponto baixo alongado na sua bainha. Pronto, ficou assim. Agora, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai laçar a sua agulha e vai vir neste ladinho aqui, ó. Bem aqui assim, tá vendo, ó? E vai fazer um ponto alto deitado aqui. Olha como introduzir a minha agulha. Mesma linha, assim, no escuro. Tô mostrando bem pra você não restar dúvida, ó. Fez um ponto alto deitado. Aí, você dá um espaço e faz novamente um ponto baixo na sua bainha alongada. Ficou assim. Confere com a barriguinha, tá vendo? Agora, faça três correntinhas. Uma, duas, três. Dê mais um espaço e faça um ponto baixo alongado. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o seu trabalho e vamos fazer um leque dentro desta barriguinha. Vamos fazer três pontos altos. Ó, um, dois e três. Três pontinhos altos. Agora, faça três correntinhas. Uma, duas, três. E faça mais três pontos altos aqui dentro. Ó, um, dois e três. Três pontinhos altos. Agora, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Fez três correntinhas, tá vendo esse ponto baixo aqui? Vem e faz um ponto baixo nele. Agora, nós vamos caminhar aqui por três correntinhas, tá? Com ponto baixo... Não, caminhar não, desculpa. Vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, aqui, nós vamos pular umas três correntinhas. Vamos aqui, ó. É um pouquinho difícil, tá? Pra introduzir agulha, mas não tem problema, ó. Aqui, bem na terceira correntinha ou na segunda. E vamos fazer um ponto baixo, tá bom? É só o comecinho que é assim, pra você entender. Aí, vira o seu trabalho, sobe duas correntes. Uma, duas. Laça a agulha, tá vendo essas três correntinhas que estão aqui? Nelas, nós iremos fazer três pontos altos com picô cada um. Então, vamos pro primeiro. Um ponto alto. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos fazer um picô. Novamente, um ponto alto. No mesmo local. Três correntinhas. Uma, duas, três. Novamente, um picô. Mais uma vez, um ponto alto. Novamente, três correntinhas. E o nosso picô. Então, nesse espaço de três correntinhas, colocamos três pontos altos com picô. Agora, vamos laçar nossa agulha. E dentro do nosso leque, vamos fazer quatro pontos altos. E todos eles também com picô. Então, primeiro ponto alto. Aí, eu subo. Uma, duas, três. E faço um picô. De novo, um ponto alto. Aí, eu vou subir. Uma, duas, três. E um picô. Mais uma vez. Um ponto alto. Aí, novamente. Uma, duas, três. E um picô. Vamos, mais uma vez. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um picô. Ficamos, assim, com quatro pontos altos. Agora, laça a agulha. E nessas três correntinhas, vamos fazer três pontos altos também com picô. Do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto. Uma, duas, três. E um picô. Mais uma vez. Segundo ponto. Três correntinhas. Uma, duas, três. E um picô. Mais uma vez. Um ponto alto. E nosso último picô. Uma, duas, três. E um picôzinho. Prontinho. Ficou assim. Aí, agora, você vai fazer três correntinhas. Três, não. Desculpa. Duas correntes. Uma, duas. Vai laçar a agulha. E aqui, você vai fazer outro ponto alto deitado. Vai vir aqui, ó. Pegou uma perninha. Ó, como eu tô pegando. Tá vendo? Olha como ficou minha agulha. Olha bem, pra você não restar dúvida. E faça um ponto alto. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado na sua bainha. Ó. Gostoso de fazer esse biquinho, né? Ó, já fizemos um biquinho. Olha como que fica bonito. Né? Mesmo com a linha escura. Ó. Dá pra você ver bem. Deixa eu puxar aqui pra você, pra não desmanchar. Olha que coisa linda. Muito bonito, né? Vamos de novo? Agora, nós vamos fazer outro barradinho. Quero fazer junto com você, pra não restar dúvida. Então, vamos lá. Faça três correntinhas. Uma, duas, três. Dê um espaço e um ponto baixo alongado. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Dê um espaço e um ponto baixo alongado. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Lace a agulha e um ponto alto deitado. Ó. Assim, minha agulha. Olha bem como eu vou introduzir minha agulha. Tá vendo? Assim. E fazemos um ponto alto. Que é o nosso ponto alto deitado. Aí, vamos dar um espaço e vamos fazer um ponto baixo alongado. Você viu que eu fiquei novamente com a minha barriguinha, né? Que é onde eu vou trabalhar o meu lequezinho. Tá vendo a minha barriguinha aqui? Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou um espaço e faço um ponto baixo alongado. Aí, agora, eu subo novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho e dentro da minha barriguinha eu vou fazer um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Aí, um, dois e três. Nosso leque. Uma, duas, três correntinhas. Vou no ponto baixo e faço um ponto baixo. Nesse pontinho baixo aqui. Opa. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou nesse próximo ponto e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho, subo duas correntinhas. Uma, duas. E aqui dentro dessas três correntinhas eu vou fazer três pontos altos com picô. Tá? Feito aqui os três pontos altos com picô. Aí, você vai fazer quatro pontos altos aqui também com picô. E mais três pontos altos aqui com picô. Vou fazer o meu e mostro, mostrando pra vocês. Prontinho, meus amores. Mais, ó, três pontos altos aqui nessas três correntinhas com picô. Quatro pontos altos com picô dentro do nosso leque. E mais três pontos altos com picô aqui nas outras três correntinhas. Feito isso, faço agora três correntinhas. Três, não, duas. Toda vez eu confundo. É duas correntinhas. Lace a agulha. E vamos fazer um ponto alto aqui, deitado, daqui da mesma forma. Pega assim, ó. Sem segredo. Mesmo pra você que é iniciante, você consegue. Vem aqui e faça um ponto baixo alongado. Prontinho. Ficou desta forma. Nosso segundo biquinho. Vou fazer mais um com vocês. Vamos lá? Faça três correntinhas. Uma, duas, três. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado. Uma, duas, três. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Lace a agulha e faça um ponto alto deitado. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado. Uma, duas, três. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado. Uma, duas, três. Vira o seu trabalho e faça um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos dentro da barriguinha. Então, um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas e três pontos altos dentro da minha barriguinha. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Vem nesse ponto baixo e faça um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vá nesse ponto baixo e faça um ponto baixo. Vira o seu trabalho. Faz duas correntinhas. Lace a agulha. Aqui dentro você vai colocar três pontos altos com picô. Dentro do leque, quatro pontos altos com picô. E nessas três correntinhas, três pontos altos com picô. Prontinho. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha e vai fazer um ponto alto deitado aqui, bem na pontinha aqui, ó. Pega uma perninha, pega a segunda, opa. E faça um ponto alto. Dê um espaço e faça um ponto baixo alongado na sua bainha. Terminou o seu terceiro biquinho aqui, juntamente comigo, tá bom? Vou fazer toda aqui a minha extensão do meu pano. Aí, depois, eu já venho fazendo o meu caseado e venho mostrando pra vocês como que ele ficou. Aqui, eu não vou cortar a linha. Já vou aproveitar aqui e vou fazer o meu caseado básico aqui, simples, tá? Por toda a volta. Vamos lá? Prontinho, voltei com vocês, ó. Finalizei, olha só. Eu até trouxe esse vermelho aqui pra vocês verem também, na cor vermelha. Olha só como que é fácil, rápido de fazer esse barradinho, né? Aí, você faz o caseado depois na volta do seu pano todinho, ó. Como eu fiz aqui nos dois, tá vendo? Baseado. Aí, você caseia, está pronto o seu paninho de prato. Leila, eu posso fazer isso aqui, esse bico na toalha, com fio mais grosso? Pode também, fica muito bonito. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Bora fazer alegria na cozinha aí? Bora crochê tá comigo? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Deixa o seu curtir, o seu comentário aí. Fez esse biquinho? Marca lá no Instagram, que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Receba meu carinho e meu abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí